Oi gente, bem-vindos de volta ao Petit Gâteau e bem-vindos de volta ao nosso especial de Natal. E hoje a gente vai ensinar pra vocês uma coisa assim que não tem a ver com doces, mas é uma coisa que vai facilitar bastante a vida de vocês e a gente achou que deveria passar esse conhecimento nesse momento e você tá tentando vender bastante. É, exatamente, em que você vai precisar de uma produção, porque a gente acredita que você vai vender muito. E vai ter que otimizar o seu trabalho. Então por isso, hoje a gente vai ensinar pra vocês como fazer os seus próprios moldes de silicone e a modelagem desse molde é uma modelagem de Natal que vocês vão ver em outro vídeo, no próximo vídeo. Muita gente acha que um molde que não é feito à mão, usado de silicone, ele não tem o seu valor. De fato, uma modelagem à mão, ela realmente tem um trabalho todo envolvido ali, né? Mais artesanal. Um trabalho artesanal e tem que ser realmente valorizado. Mas a gente não pode negar que o molde de silicone facilita muito a vida da gente. Principalmente numa produção. E no caso do Natal, você está vendendo coisas que são basicamente as mesmas sempre, que é Papai Noel, Árvore de Natal. Então você ter um molde vai agilizar muito o seu trabalho e vai melhorar o custo final do seu produto. Quando eu comecei na confeitaria, eu descobri o molde de silicone, porque eu gosto muito de pesquisar essas coisas, né? E aí descobri o molde de silicone e achei super interessante a rapidez e a facilidade que dava ao trabalho com pasta americana. Mas assim, eu via, eu sentia que todos os moldes que eu encontrava, eles eram todos únicos, assim. Por exemplo, tinha uma bonequinha, mas aí a boneca, o cabelo estava junto, tudo mesmo molde. E eu acho que fica muito mais interessante quando cada partezinha da sua modelagem tem uma cor de pasta mesmo. Aí eu descobri a borracha de silicone e como fazer esse molde em casa. Inicialmente fiquei com medo, como a gente, tudo que é diferente, a gente tem esse medo. Mas eu resolvi arriscar. E olha, e não me arrependo, porque eu produzi desses anos todos moldes que só eu mesma tinha. Únicos. Únicos, né, Luísa? Agilizou muito as minhas produções, né, o meu trabalho. Eu tenho moldes comprados, mas a maioria dos meus moldes são feitos por mim mesma. Lembrando que esse tipo de molde, ele só pode ser feito com modelagem que tem alguma parte plana, porque essa parte plana vai ficar apoiada na base. Vocês devem estar achando que fazer os seus próprios moldes de silicone é algo muito trabalhoso, que você vai perder tempo fazendo isso. Mas a verdade é que não. Você está investindo o seu tempo naquele momento pra você agilizar a sua produção no futuro. Existem vários tipos de silicone pra cada tipo de produto que você vai fazer. Aqui a gente separou dois. Um que é específico pro ramo alimentício e o outro que a gente usa. Esse que a gente usa, ele não é feito específico pra uso na área alimentícia, mas ele não é tóxico. É o caso do glitter que se usa na confeitaria. E quais são esses dois silicones? A gente tem o silicone de cristal, que ele é o específico pro ramo alimentício. Ele tem algumas vantagens no sentido de ser bem resistente. Então se você está trabalhando com um molde grande e você está botando um chocolate ali dentro, que pra tirar, você tem que tomar cuidado com o chocolate. Ele vai ser ótimo pra isso. Você vai ter que dobrar muito, até porque o chocolate é rígido, depois que cristaliza, vai ficar rígido. Então pra você trabalhar ele... Você vai ter que abrir bastante o molde e ele não vai correr o risco de rasgar. Ele aguenta temperaturas de até 200 graus Celsius, então você pode colocar no forno. É, se você quiser fazer um formato e assar um molo ali dentro... Você pode. E ele, por ser de cristal, é transparente. Então na hora que você está fazendo o seu molde, as bolinhas que ficarem, você consegue enxergar e fazê-los desaparecerem. Mas o custo desse silicone de cristal é muito alto. Por isso que a gente optou em trabalhar com a borracha de silicone branca. A borracha de silicone branca, a gente já falou, ela não é específica pra esse ramo alimentício, mas ela não é tóxica. Como a gente vai trabalhar com moldes pequenos pra pasta americana, ele não é tão resistente. Mas isso não vai importar na hora que a gente estiver fazendo esse trabalho. Primeiro que a pasta americana já é maleável. E os moldes são muito pequenos, você não tem que fazer um esforço pra tirar dele de dentro. Ele aguenta menos temperatura que o de cristal, mas ele aguenta até 180 graus Celsius. O nosso pirulito de cristal, por exemplo, a gente fez no silicone de borracha branca. Como ele é branco, é um pouco mais difícil de você encontrar as bolhas, mas aqui a gente vai ensinar pra vocês uma forma de fazer que evita ter tanta bolha assim. E por último, o custo preço dele é muito mais acessível. Eu acho que hoje em dia ele custa, assim, quatro vezes menos do que o de cristal. Então, se você se interessou por isso, é só você pesquisar na internet por borracha de silicone branca. Você pode procurar até em lojas de artesanato, você procura por borracha de silicone líquida, branca. Eles vão com certeza saber o que é. E o silicone de cristal já é mais difícil de você encontrar. Já é mais difícil, eu acho que você só acha pela internet mesmo. Agora que a gente já explicou por que a gente usa o silicone de borracha branca, chegou a hora boa, que é realmente fazer o seu molde de silicone. Aqui a gente vai fazer um molde de um Papai Noel deitadinho, muito fofo. É, esse modelo de Papai Noel, ele já roda aí pela internet, né? Há um tempinho. Então, a gente achou que ele vai cair bem na ação que ele tá dentro da... Como é que a gente pode... A gente tem uma ideia pra colocar esse Papai Noel numa decoração aí. Uma decoração, vai ficar bem legal. Pra você fazer o seu molde de silicone, você também vai ter que trabalhar com uma outra coisa que talvez você não esteja acostumado. Que é o biscuit. Mas, olha, garanto pra vocês que não tem problema, não tem mistério. Ele é um pouco diferente da pasta americana, sim. Mas não tem problema nenhum. Vocês vão conseguir modelar. Inclusive, tem coisas que se modelam melhor. É isso que eu ia falar. Se você já modela com a pasta americana, eu acho que o biscuit vai ser mais fácil do que a pasta americana. A gente vai precisar de quatro partes pra poder fazer essa modelagem do nosso Papai Noel. A gente só vai fazer as partes mais importantes e as partes que são mais demoradas. Sim. Os outros detalhes a gente vai fazer a mão mesmo. Porque vocês têm que avaliar isso. O que é mais fácil, por exemplo, você cortar uma tira e esticar a pasta e cortar uma tira e fazer o cinto do Papai Noel? Ou botar a pasta ali dentro do molde? É muito mais fácil você cortar as tiras. Então, você tem que avaliar o que vale a pena e o que não vale colocar dentro do molde. Então, normalmente, eu faço o molde assim. Eu avalio e não coloco todas as peças ali. Os pesos de cada pecinha vão estar na tela. As partes, então, que a gente vai colocar no nosso molde é o corpinho do Papai Noel, a cabeça, a barba e a touca dele. Os pesos das partes são referentes a um Papai Noel que vai ficar desse tamanho que vocês estão vendo aí na tela. A primeira parte que nós vamos fazer é a parte do corpinho. Ele tem um corpo... Esquisito. Esquisito. Se você olhar assim inicialmente... Separadamente. Separadamente, você vai ver... Nossa, que coisa estranha. A primeira coisa que você vai fazer com esse peso que a gente separou pra fazer o corpinho do Papai Noel é tirar duas bolinhas pequenininhas e separar elas. Você vai fazer uma bola, depois com o restante. Vai com a ponta dos dedos, você vai dar uma amassadinha ali. De um lado só. E fica parecendo quase que um boné. É, quase que um bonézinho. Com a tesourinha, você vai cortar no meio. E com a ponta dos dedos, você vai modelando pra tirar essas rebarbas assim e vai tentar fazer dois bracinhos, boliços no caso, né? E com a pontinha dos dedos, você vai ali e acerta bonitinho como vocês estão vendo na imagem. Essas duas bolinhas vão ser as perninhas do nosso Papai Noel. É meio esquisito porque o braço é maior que a perna, mas no final tudo vai fazer sentido. É, ele é o Papai Noelzinho estilizado, então... Até porque a pose que ele tá é diferente. Você vai pegar essas duas bolinhas, vai fazer como se fosse um cone, um conezinho, né? Você vai pegar essas duas bolinhas e vai colocar na parte maior. Porque se aquele lado que a gente já pode cortar são os braços, o outro lado é o bumbum. Então você vai botar bem abaixo e colocando bem pra parte de baixo. Depois que você fizer o corpinho, a gente vai fazer o rostinho do nosso Papai Noel. Essa cabecinha, ela tem uma base plana, né? Porque a gente falou lá no início do vídeo que a gente só consegue fazer moldes que tenham base plana. E essa meia bolinha é só você amassar e depois você apoia ela numa base plana e vai com o dedo ali, com a ponta do dedo, puxando. E depois com a ponta do dedo ou com uma estegazinha roliça, você faz aquela curvaturazinha assim... De divisão do nariz, dos olhos. É só pra dar um larzinho diferente e a barba ficar... quando for encaixar a barba ficar legal. Agora a gente vai fazer a toquinha do nosso Papai Noel, que nada mais é do que um cone com a pontinha dobrada. E por que não dobrar essa pontinha depois na pasta americana? Isso é outra coisa que você tem que considerar quando tá fazendo molde. Imagina você fazer um cone bem longo e colocar dentro do molde. Como é que você tira? Aí é difícil de tirar. Então a gente fez esse cone, a gente vai dobrar a pontinha e a gente vai fazer uma marcação, duas marcações com faquinha pra dar essa dobra do tecido. Pra dar esse aspecto de dobra do tecido. Só que essas marquinhas tem que ser bem fundas, porque a gente tem que lembrar que isso é um molde. Então tem que marcar lá na pasta americana. A última peça que vai entrar no nosso molde é a barba do Papai Noel. Nesse caso a gente tá fazendo uma barba única aqui, né? Uma barba assim bem simples. Bem estilizada. É, bem estilizada. Que no caso é uma... É como uma lua. É, com as duas extremidades bem fininhas. Você achata ela. A gente tem todas as nossas pecinhas. A gente montou o nosso Papai Noel, como vocês estão vendo, pra ver se tá tudo no lugar que devia estar. Agora a gente segue pra confecção do molde. A gente vai precisar de um cortador, tá? Que tenha uma certa altura e que caiba as suas peças ali dentro. Com um certo... Uma certa forma, uma margenzinha na lateral. Então pra gente fazer isso, o que a gente vai precisar novamente? Biscuit. Biscuit. A gente vai fazer uma base de biscuit. E a gente vai marcar o nosso cortador ali no biscuit. Marca devagar, tá gente? Pra não cortar. Pra não cortar o biscuit. Depois que você fizer a marcação do seu cortador na sua base de biscuit, a gente tira um pouco do excesso. Deixando uma margem ali de mais ou menos um centímetro em volta da marcação que você fez ali. Então marcou ali e aí você vai descobrir a melhor forma de encaixar aí os moldezinhos ali. Além da margem que essas partes tem que ter na base do cortador, nas margens do cortador, elas também não podem estar muito coladas em si. Tem que ter aquele espacinho ali. Então você seleciona um cortador que te dê esse espaço. Agora que você acertou o posicionamento das suas peças, a gente vai com o dedo úmido colar elas nessa base de biscuit. E aí eu vou pegar o meu cortador, vou passar uma... No caso aqui eu tô usando gordura vegetal. Eu gosto da gordura porque ela não escorre. Então assim eu... Um pinga. Um pinga. Então eu prefiro passar gordura vegetal em volta ali por dentro do cortador pra que o silicone não grude muito ali e depois fica difícil de tirar. Agora a gente vai colocar um cortador ali, onde a gente marcou, né? E vai vir com essa sobrazinha subindo na parede do cortador que a gente vai fechar pra que ali não fique vazando o silicone. Agora que a gente abriu o nosso pote de silicone, antes de começar a usá-lo, a gente precisa mexer bem. Por quê? O silicone decanta, então separa o óleo ali da outra camada. Então você tem que redistribuir isso, mexer bem pra ele se tornar uma coisa homogênea outra vez. Como é que a gente calcula a quantidade de silicone que a gente precisa pra colocar ali dentro? Você pode fazer o lance do arroz, que você coloca dentro do molde arroz, depois passa esse arroz pra um copo descartável e mede a altura de silicone. Eu acho que gruda tanto arroz ali... É tão preto que você perde. E eu prefiro calcular ali no olho mesmo. Vou, calculo, entendeu? No olho, mais ou menos. Bota o seu copo do lado do cortador pra ver a altura, bota um pouquinho a mais. É, um pouquinho a mais porque ele é mais largo. Então mais ou menos assim que a gente calcula. A gente trabalha também com catalisador, que é um líquido que vai fazer o seu silicone endurecer. A gente aqui vai usar uma gota pra cada grama que pesou o silicone. A gente vai usar, então, dois copinhos descartáveis. Por que dois? Porque às vezes o catalisador pode dar uma corrida ali, então é melhor você já garantir e botar dois. Aqui a gente pesou 145 gramas de silicone. 145 gramas. Assim, na verdade, é só um... Um parâmetro. Um parâmetro. Porque vai cair uma gota a mais, entendeu? Isso não vai interferir em nada. No final, você pode até acrescentar um pouquinho mais de catalisador pra deixar o seu molde um pouquinho mais duro, pra ele ficar mais resistente. A gente é acrescentou as suas gotas, a gente mistura o catalisador no silicone e agora a gente vai botar esse silicone dentro do nosso cortador. Antes mesmo de você colocar, você dá uma batidinha ali já no copinho e já vai ajudar. Já vai tirar umas bolinhas dele. Tirar o ar dele de dentro. É, porque conforme você mexe, você incorpora ar. E aí você já deu uma batida. Aí depois a gente vai agora derramar esse silicone lá dentro. Então pra evitar essas bolhas, a gente precisa de um fio de silicone que tá caindo que seja fino. Pra isso a gente vai levantar o nosso copo e derramar lá de cima. A gente deixa o quê? Uns 50 cm? Mais de 50 cm? É, uns 50 cm. Mais uma altura assim, ó. Mais ou menos. Porque assim, conforme o silicone for caindo, as bolhas vão estourando. Estourando. Porque ele vai ficando fino, então as bolhas vão estourando. Depois que cobrir todas as suas peças, você deixa passar um pouquinho, mas você não precisa de um molde que fique muito grosso. Não, não. E pra gente ter certeza que ainda não tem bolinhas, porque se tiver bolinhas lá dentro, imagina, a sua pecinha com a bolha, ela vai ficar deformada. Então a gente ainda vai bater esse molde em cima de um bolinho. Por isso que a gente usa fazer isso em cima de uma tábua. Pode ser em cima de uma madeira, a gente escolhe a tábua de silicone. Uma coisa móvel. É, uma coisa móvel. Porque a tábua de silicone é mais fácil de limpar. De limpar, de limpar. Exatamente, no grudo biscuit. Então, pra gente poder bater isso, aí você bate, mas de uma maneira firme, cuidado pra não derramar o seu silicone, bate ali e você vai vendo as bolinhas subindo e elas vão estourando. Feito isso, agora chegou o momento do seu molde curar. Isso depende, mas a média de tempo é de 3 a 4 horas. Se o seu biscuit grudar, que nem o nosso grudou também, é só você tirar toda a maior parte do biscuit e depois lavar. que o biscuit sai facilmente na água. De qualquer forma, você teria que lavar antes de usar. Como é um produto que a gente tá fazendo em casa, ele pode dar umas certas rebarbas ali na borda. Então, você vem com uma tesourinha, bem cuidado pra você não cortar fora partes do seu molde. E tira essas rebarbas ali. E aí, tá pronto. Acabou. É só fazer a modelagem. E vocês estão achando que a gente vai fazer a modelagem pra vocês? Não, não, não. Só no próximo vídeo. Então, se você ficou curioso, você fica ligado, porque no próximo vídeo a gente vai botar a pasta americana aqui, fazer toda essa modelagem, porque ela vai servir de decoração pra uma outra coisa especial. Uma ideia, uma ideia bem legal que a gente vai ensinar no próximo vídeo. Então, se eu fosse você, eu já ia se inscrevendo nesse canal ou ativando o sininho, se você já é inscrito, pra você não perder esse vídeo. Se você gostou dessa dica, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram. Tá rolando sorteio lá no Instagram. Então, é um sorteio das formas da B&B. É, mais de 50 itens pra você iniciar o seu negócio ou profissionalizar ainda mais. Então, corre lá no nosso Instagram, procura a foto que tá escrito fotooficial e participa desse sorteio. E a gente espera vocês no próximo vídeo de Natal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho